Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, testezinho pra vocês aqui hoje da RTX 3050 junto com o Cole 3 10 e 100F. Será que o nosso Cole 3 Guerreiro vai conseguir levar 3050? Bom galera, eu vou fazer o teste em vários games aí, beleza? E no final eu volto pra dar aí minha avaliação sobre esse kit aqui, se ele consegue levar 3050 ou não, beleza? Então acompanha os testes aí que já já eu volto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal